Com o objetivo de contribuir com o processo eleitoral no Tocantins, a Federação das Indústrias do Tocantins, Fieto, e a TV Jovem Palmas, afiliada Record TV, firmaram um convênio para a realização e cobertura de uma agenda de eventos com os candidatos ao governo do Estado. Hoje nós teremos sete cafés da manhã, café com política, a gente vai estar separadamente ouvindo cada um dos candidatos. Além disso, nós teremos também quatro pesquisas. Além disso, nós vamos promover, como sempre fazemos, o encontro com os governadores. Nós chamamos de governadoráveis. Nesse momento a gente entrega a carta da indústria. O que a gente acha que é importante para o novo gestor do Estado, para ele implementar políticas públicas, para atrair capitais para que possa fortalecer esse segmento industrial, gerar mais emprego, mais renda para o nosso Estado.